Pensa numa pessoa, é o que eu digo, esse começa, quando a gente começa uma coisa errada e insiste na coisa errada, não tem outro jeito, vai dar tudo errado. Ele é Enio, ele tem 44 anos e é dono de dois restaurantes. Ele mora, para ter uma ideia, num bairro aqui, numa casa de luxo. É um bairro afastado, bairro não, é um município afastado de São Paulo, chamado Embu das Artes. Ele tem lá os dois restaurantes, tem dinheiro e tal, chega uma garota de 15 anos de idade para pedir emprego. E aí, ele olha, dá uma olhada e na cabeça dele vem um sapeque-aiá igual essas placas de neon. Sapeque-aiá, sapeque-aiá, sapeque-aiá. E ele vai, começa a conversar com a garota. Ele tá quase dando restaurante, em vez de dar um emprego. E ela, há 15 anos, vai e se entrega para ele. E os dois estão num sapeque-aiá James Bond, secreto. Aí, naquele sapeque-aiá 007, a garota tá olhando pra ele, 15, ele 40 e quase assim. Tô apaixonada por você, meu sapequento. Ele aí, inflou. No que ele inflou, sapecou. Aí, pô, bem. Uma hora, ela que foi na casa dele, descobre, ele deve ter comentado, que ele guarda dinheiro em casa. Pensa, pensa num amor que sumiu. A sapequenta juvenil imediatamente foi e montou uma quadrilha com um ex-cunhado. E disse, 15 anos. Ó, tem lá um sujeito que eu saio com ele, sapeco com ele. Ele é empresário, ele tá cheio do dinheiro. Aí, é mesmo? Quase que eu caio. É mesmo? É. Aí, o que que acontece? Ela disse assim, vamos marcar um encontro com ele? Quando ele chegar, a gente sequestra. Ficou fácil. E ela liga. Oi, meu amor. Ele, oi. Ó, dá pra gente se encontrar em tal lugar? Mas, claro, põe aqui, ó. Oi, garoto. 15 anos. Foi lá e ele foi. Quando ele chega, já tinham dois prontos pro sequestro. Foram rendê-lo. Só que ele acelerou o carro. Morreu ali mesmo. Os caras, pau! Alguém sabia da história. E esse alguém diz pra polícia, investiga, investiga um sapequiaia 007 com uma garota. Ela vai, é chamada. Ela entra tanto em contradição, tanto em contradição, que ela já tava falando que o nome dela era outro. Foi aí que a polícia... Tem os caras presos? Me dá os presos, por favor. Você vai vendo. Esse é um dos presos. Esse é o ex-cunhado. Preso. Olha lá. Olha o Bruno Peru. Aproveita, seu policial. Põe o Bruno Peru, cai dentro do camburão e leva. Prende também pra eu me livrar dele. Por favor. Eita, Bruno Peru, que empurra ele. Põe o nosso Bruno na cidade. É calado que Bruno, de 19 anos, entra na viatura. Não vai falar nada. Aqui, esse aqui é o silêncio. Ele é o cabeça de uma quadrilha que matou o empresário Enio Luiz, de 44 anos, em Budas Artes, na Grande São Paulo. Além de Bruno, Lucas, conhecido como Alemão, também foi preso. A polícia ainda procura outros três comparsas do grupo. São eles, Luan Hermano, Anderson Fernandes, de 25 anos, e Emerson Vieira, que é o tio de Bruno. Para a polícia, Anderson e Emerson são os mais perigosos. Eles são os responsáveis pelos tiros que mataram Enio. Mas, quem são os bandidos? Havia algum envolvimento com o empresário? Para entendermos a história que terminou em tragédia, é preciso voltar ao passado. Tudo começou quando Enio conheceu esta adolescente de 15 anos. Uma bela jovem que logo ganhou o coração de Enio. Ele não sabia, mas estava indo em um caminho sem volta. O Enio, gente, conheceu esta adolescente no restaurante onde ele era dono. Ele estava lá trabalhando, a adolescente entrou e falou assim, quero conversar com o dono aqui do restaurante. Ele se apresentou, tudo bem? Meu nome é Enio, sou dono do restaurante, o que você queria? Ele falou, queria uma oportunidade. Mas como assim oportunidade? Ah, eu queria trabalhar aqui com você. Quantos anos você tem? Ah, eu sou menor, mas eu queria fazer bicos aqui. Você não tem uma vaga, uma oportunidade? Enio pensou o seguinte, bom, eu vou dar uma oportunidade para esta moça, nesta adolescente. Já sei o que eu vou fazer. Você não quer trabalhar de auxiliar aqui com a gente, um dia ou outro? Nada de vínculo trabalhista? Ela falou assim, não, é aceito, tá bom. Para mim está tudo certo. Ok. Ela começa a trabalhar no restaurante de Enio. Só que Enio, ele começa a olhar para esta adolescente de um jeito diferente. Vê ela sorridente, muito bonita, chamando atenção. Ele se aproxima mais ainda dela. Agora, a relação não é mais de patrão e funcionário. Pois bem. Conversa vai, conversa vem. Os dois começam a ficar. Um detalhe. Enio não se importava com a idade dela. Ela também não se importava com a idade do Enio. Enio pensava o seguinte, ela está apaixonada por mim. Eu estou ficando apaixonado por ela. Tá bom. O que Enio fazia? Ele, gente, por diversas vezes, levou essa adolescente até a casa dele. E lá na inocência, podemos dizer assim, ele chegou a mostrar para ela dinheiro que ele guardava em casa. Um fundo falso ali no chão. Falou, olha, eu guardo o meu dinheiro aqui, todo o dinheiro do dia. E ela olhava, aquele monte de dinheiro, ela olhava de um jeito diferente. Porque ela não estava interessada no amor do Enio. Ela estava interessada no dinheiro que esse empresário poderia dar para ela. Mas a ganância falou mais alto ainda. Ela vendo que não ia ter aquele dinheiro para ela, adolescente, começou então a pensar uma coisa. Peraí, se esse dinheiro não pode ser meu, se eu não posso pegar porque ele não quer me dar, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou arrumar algumas pessoas e eu vou contar que ele tem dinheiro guardado aqui na casa e essas pessoas vão cometer o assalto e eu vou receber uma parte e está tudo certo. A adolescente procurou Bruno, um ex-cunhado dela. Contou para ele a história do dinheiro. Foi aí que o sequestro começou a ser planejado. Ela teve ciência de que ele realmente andava com uma boa quantia de dinheiro. E ela começou a espalhar isso para aqueles amigos dela do bairro. No dia do crime, o empresário sai da churrascaria por volta de 10 horas da noite e ele faz esse mesmo trajeto, trajeto que vai de encontro a adolescente de 15 anos. Ele se é o marcado de se encontrar bem aqui, onde nós estamos chegando nesse momento. O que aconteceu? Ele chega à noite, só que a adolescente ainda não está aqui. Mas ela nunca marcou encontro na frente da casa dela. Porque ela fala, não, eu não quero que meus pais saibam de que eu estou saindo com você, tá bom? Espera naquele ponto de sempre. O ponto de sempre é esse aqui, bem em frente a esta árvore. O empresário, gente, o Enio, nem desconfia, mas ele está prestes a cair em uma emboscada. Porque enquanto ele espera aqui, adolescente de 15 anos, aqui na esquina de cima, cinco criminosos em dois carros estão prontos para dar um bote. Que bote? Porque eles querem o seguinte, a gente vai sequestrar o empresário, a gente vai para o condomínio dele e a gente vai roubar todo esse dinheiro que a adolescente falou que tem lá, tá bom? Porque a adolescente explicou o seguinte, olha, ele tem muito dinheiro em casa, muito dinheiro lá guardado, a gente vai pegar todo esse dinheiro, a gente reparte, está tudo certo, ele não vai ficar sabendo quem fez isso com ele e está tudo beleza e a gente está com dinheiro no bolso, tá bom? Esse era o plano dela com eles. Mas quando o empresário está aqui esperando a adolescente chegar, dois dos cinco criminosos descem, o Anderson e também o Emerson. O Emerson, ele chega do lado do banco do motorista, saca a arma e aponta a arma para a Enio e fala o seguinte, perdeu o playboy, desce do carro agora. Do lado direito está quem? O Anderson, também armado. Para o empresário não reagir, tem duas armas na direção deste homem. Só que ele assustado, o que o empresário faz? Ele acelera o carro, acelera o carro e tenta fugir. É aí que ele recebe o primeiro tiro, tiro dado por Emerson. Mas o empresário continua acelerando o carro nesse sentido. Anderson, o comparsa, também atira. O segundo tiro é fatal. O empresário, já com o carro descontrolado, ele vem e acerta aqui, ó, esta árvore. Depois de tudo isso acontecer, os dois homens que atiraram no empresário, voltaram correndo para a esquina e os cinco fugiram com os dois carros. Já adolescente de 15 anos, presenciou tudo ali da frente. Depois do crime, ela correu para casa e contou uma história para a mãe. A polícia foi chamada e também em socorro. Mas, nada pôde ser feito. Porque aqui, ó, ao lado da árvore, o empresário Enio, de 44 anos, acabou morrendo. No porta-malas do carro do empresário, a polícia encontrou 150 mil reais, 120 mil em dinheiro e outros 30 mil em cheques. Mas, os investigadores queriam saber. Quem fez isso? Por que não levaram dinheiro? Seria um crime encomendado? Foi através dessas perguntas que a polícia descobriu tudo o que havia acontecido. Depois da morte do empresário, os policiais civis começaram a investigar toda essa história. Mas por que o empresário foi morto aqui na cidade? Pois bem, eles conseguiram descobrir que o empresário estava se relacionando com uma adolescente de 15 anos. Mas quem é essa adolescente? Os policiais encontraram o endereço dela. Foram até a casa e conversaram com essa adolescente. Chamaram ela aqui para a delegacia para que ela prestasse depoimento. Mas a adolescente, ela conta uma história aqui na delegacia que não convenceu muito os policiais, não. Porque ela falou o seguinte, ah, na noite do crime, eu marquei realmente um encontro ali com o empresário. Porque a gente ia sair, a gente ia passear. E aí quando eu estava chegando, até o carro eu vi um homem se aproximando e atirando contra o hênio. É, é, tá bom. A mãe dela estava aqui também na delegacia, ó. Estava sentadinha naquele canto. Os policiais tiveram uma ideia. Peraí, vamos chamar a mãe da adolescente para poder também prestar depoimento para a gente saber o que a adolescente falou para ela. Ô mãe, vem aqui. Entra aqui, ó. A mãe entrou nesta sala e foi prestar depoimento. O que a sua filha te contou? Ah, falou que foi ao encontro do empresário e ela viu três criminosos chegando. Peraí, três? Ela falou para a senhora, três sim, falou para mim, três. Mas peraí, para a gente ela falou um. Não tem coisa errada. Chama a adolescente de novo. Ela é colocada na sala para um novo depoimento. Ela entra em contradição mais uma vez. Os policiais falam o seguinte, peraí, não é melhor você falar a verdade? Conta a verdade para a gente. Ela resolve então abrir o jogo. Ela fala, olha, realmente, né, ali saiu fora do controle. Como assim, seu fora do controle? Porque eu sabia que ele tinha dinheiro em casa, que ele guardava dinheiro. E eu contei para um amigo, né, sobre esse dinheiro. E ele planejou todo um sequestro. Porque a intenção nossa era pegar esse dinheiro que ele tinha em casa. Ah, mas quem é esse seu amigo? Meu amigo é o Bruno. Bruno, tá bom. Os policiais investigaram, procuraram. Bruno já tinha passagem pela polícia. E Bruno foi preso e trazido aqui para a delegacia. Aqui, Bruno confessou para os policiais o seguinte, olha, eu realmente planejei toda essa história. Eu fiquei sabendo do dinheiro porque essa adolescente me contou do dinheiro. E eu planejei e convidei meus comparsas para esta ação. Só que chegando lá, ele tentou fugir. Foi ontem, ele acabou sendo baleado e acabou morrendo também. Tá bom. Quem são os seus comparsas? Olha, um é meu tio. Seu tio é, meu tio é o Emerson. E o outro, ah, tem o Anderson, tem o Lucas. Ele foi passando o nome desses comparsas para a polícia. Ou seja, aqui na delegacia, os policiais descobriram também que um dos comparsas do Bruno, que é o Anderson, Anderson já tinha assaltado esse empresário no passado. Mas como assim? Anderson, quando foi convidado pelo Bruno para poder participar dessa ação, falou assim o Anderson, ah, esse empresário Enio eu conheço. Eu assalto ele uma vez, levei 50 mil reais. Esse cara tem dinheiro realmente em casa, tá bom? Adolescente está falando a verdade. Enio, o empresário, acabou sendo vítima duas vezes do mesmo criminoso. Na primeira ação, ele perdeu 50 mil reais para o Anderson. Agora, na segunda ação, ele perdeu a vida. Todos os envolvidos no crime já têm passagem pela polícia. Alguns por tráfico de drogas e outros por roubo. Adolescente de 15 anos, que apenas queria curtir a vida com o dinheiro de Enio, foi levada para a Fundação Casa. Todos vão responder pelo crime de latrocínio. Enio era muito conhecido na cidade. Ele não era casado e não tinha filhos. Não imaginava também que a mulher que tanto amava seria o pivô de sua morte.